É comum andar pela cidade, linhas vicinais e travessão em Rolim de Moura e se deparar com lixo espalhado por vários lugares, causando transtorno e prejudicando o meio ambiente. Nem sempre as pessoas buscam a forma correta de descartar o lixo produzido. Em uma rua no loteamento Jequitibá, por exemplo, o lixo é descartado constantemente, na linha 182 e em um travessão o problema também é visível e causa revolta aos moradores da região. Como é um setor chacareiro, há uma grande movimentação de pessoas circulando por aqui todos os dias, seja pela linha 182, como também por este travessão de acesso para a linha 180. Os transtornos causados ao jogar lixo às margens da estrada ocasionam uma série de fatores como a proliferação de mosquitos transmissores de várias doenças e o mau cheiro que incomoda bastante. Mas, para isso, a população precisa fazer sua parte. De acordo com o secretário municipal de meio ambiente, ações irresponsáveis dessa natureza estão sendo monitoradas. Para o secretário, é preciso mais rigor na fiscalização, embora a população possa ajudar fazendo denúncias para que o lixo jogado deixe de existir. A única situação que eu vejo nesse presente momento é o seguinte, é a fiscalização. Mas você sabe que a fiscalização se torna muito difícil se a gente não tiver o apoio dos moradores que estão ali por perto, na hora que vê um carrinho de animal, uma caminhonete despejando lixo nesses travessões, imediatamente já chamar a atenção, anotar o número da placa, para que a gente possa tomar devidas providências legais que requer aqui o meio ambiente. A conscientização da população é fundamental, já que tanto se fala em preservação do meio ambiente. O mau hábito de jogar lixo a céu aberto traz prejuízo a todos. O mau hábito de jogar lixo a céu aberto traz prejuízo a todos.